E1, vamos ter a saída e o carryout, que é o que vai 1, né? Beleza, 0 mais 0 é igual a 0 e não vai nada. 0 mais 1 é igual a 1 e não vai nada. 1 mais 0 é igual a 1 e não vai nada. 1 mais 1 vai ser o 2, né? 2 em binário é o 10, é o 0 e sobe 1. Isso é a forma que o computador soma, né? Aqui, as portas lógicas do sistema digital somam. Para representar isso com portas lógicas, a gente já olha aqui de cara. 0 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 0. E quando as entradas são diferentes, elas vão dar 1. Que porta lógica que representa isso? É a shore, né? Colocar uma porta shore, duas entradas e uma saída. Agora a gente pode fazer um teste. As duas em 0 vai dar 0. Se a primeira eu coloco em 1, vai sair 1. 0 e 1 dá 1. 1 e 0 também tem que dar 1. Jóia, jóia, jóia. Agora se as duas forem 1, tem que dar 0. É isso aí. Agora a gente também tem que fazer uma expressão para o nosso carryout. Carryout é mais simples ainda. É uma porta end, né? Qual a porta que as duas entradas tem que ser 1 para poder sair 1? Tem que ser a end. As demais é tudo 0 e a gente vai ignorar. Então vamos testar. Vamos testar desde o começo, né? 0 e 0 vai dar 0 e não sobra nada. 0 e 1 vai dar 1 e não sobra nada. 1 e 0 vai dar 1 e não sobra nada. 1 e 1, 2, né? Vai dar 0 e vai 1, né? Jóia, jóia. Agora vamos ver o somador completo, né? O somador completo é um pouquinho mais complexo. Como a gente vai ter que utilizar 1 bit a mais para poder colocar os resultados, a gente vai colocar 3 entradas e 2 saídas. E 0 e 1, carryout, saída e carryin, que é in de entrada, né? Então a gente vai ver 0 mais 0 mais 0 é igual a 0 e não sobra nada. 0 mais 0 mais 1 vai ser 1 e também não sobe nada. 0 mais 1 mais 0 vai dar 1, né? E não sobe nada. A gente está fazendo uma soma, né? Nós estamos somando 0 mais 1 e mais 1 vai dar 2, que é o nosso 10, né? 0 sobe 1. 1 mais 0 e mais 0 vai dar 1 e não sobe nada. 1 mais 0 e mais 1 vai dar 2, né? 0 e sobe 1. 1 mais 1 vai dar 2, né? Mais 0. A gente coloca 0 e sobe 1. E para finalizar, todos os 1, né? 1 mais 1 e mais 1 vai dar 3. 3 em dinário é 11. A gente coloca 1 e sobe 1. E esse é o nosso somador completo. Agora, para poder escolher as portas lógicas que a gente vai utilizar, a gente tem que fazer uma expressãozinha, porque é meio complicado, né? Adivinhar. Então vamos. S, a nossa saída, ela é igual. A gente vai ver somente onde tem 1 na saída. Onde tem 0, a gente vai ignorar. 4 linhas aqui para a gente verificar, né? Então a nossa saída vai ser igual, vamos ver a primeira. Como é 0, a gente coloca negado, né? Barrado. E 1 vai ser normal. Então vai ser, vou substituir E por A. A e B. Vai ficar mais fácil. Como é 0 a primeira, vai ser A negado. A gente vai utilizar aqui o método de soma dos produtos. O que são produtos? Os produtos são as nossas portas lógicas. Então vai ser A negado, vezes B negado, vezes C, que é 1. Ou, que é o mais, né? A gente vai fazer a soma dos produtos, a soma das portas, a saída das portas. Então vamos para a segunda. Vai ser A negado, vezes B, vezes C negado. C, né? Que é o carry in. Aqui é A negado. Vezes B, vezes C negado. Ou, né? Ou que é o or, é a nossa porta lógica que faz soma. Então, vamos aqui. 1, 0, 0. Vai ser A, vezes B negado, vezes C negado. Exclamação, né? O símbolo da inversora. E para finalizar a nossa última carreira, que tem 1 como resultado, todas em 1. Vai ser A, vezes B, vezes C. Joia, joia. Dá para ver que é uma porta end, né? A, vezes B, vezes C. As três entradas positivas. Para facilitar, já que tem negado nas três portas, eu vou colocar três inversoras, uma para cada entrada. Para o A, para o B e para o C. Vou colocar aqui uma porta end. E o primeiro vai ser A negado, vezes B negado, vezes C. A segunda expressão vai ser A negado, vezes B, vezes C negado. Nossa terceira aqui. Vai ser A, vezes B negado, vezes C negado. A, vezes C negado. Negado é a inversora, né? Quando a gente coloca na inversora. Agora, nossa end somente, que é A, vezes B, vezes C. Joia, joia. Todas elas diretas, sem estar utilizando a note, né? A inversora. Bom, como tudo está sendo somado, a porta lógica que faz essa soma, né? Dos produtos é a OR. Deixa eu afastar aqui. Vou colocar OR. Podia colocar uma OR de quatro entradas, mas vamos usar a tradicional mesmo. aqui mais uma, né? A gente só pode ter uma saída. Vamos fazer um teste? Belezinha. zero mais zero mais zero mais zero vai dar zero. Zero mais zero mais um vai dar um. Zero mais um mais zero vai dar um também. Um mais zero mais zero também vai dar um. E a nossa última aqui, todas como um, também vai sair um. Joia, joia. Depois eu vou testar ela completamente. Agora a gente fez a expressão para a saída, vamos fazer a expressão para o VAYUM, né? Para o CARRYOUT. Então, vamos lá. Vamos utilizar a mesma forma. A soma dos produtos. Então, a gente vai dizer aqui, CARRYOUT vai ser igual. Vamos ler somente onde a saída é 1, que é o que interessa. São quatro também, né? Essas quatro linhas. Então, vamos fazer aqui a primeira. A negado, né? Vezes B, vezes C. A negado, porque é zero. Vezes B e vezes C. Que são 1. Ou, somando, né? A segunda expressão aqui é A vezes B negado, vezes C. Joia, joia. Ou, a nossa penúltima aqui, A vezes B, vezes C negado. Ou, e a nossa última, né? Que é tudo 1. A vezes B, vezes C. Joia, joia. Essa é a expressão para o CARRYOUT. Agora, vamos montar aqui o nosso circuito no Proteus. Primeiro, eu vou unir um pouquinho aqui para poder caber tudo na tela. Vou colocar aqui as quatro portas AND que a gente vai utilizar. E vamos lá para as expressões. A negado, vezes B, vezes C. Colocar A negado, B, vezes C. A vezes B, vezes C. A vezes B, vezes C negado. E a última é a AND, somente a AND, né? A vezes B, vezes C. A vezes B, vezes C. Agora, vamos unir tudo com as ORs. Fazer as somas, né? Já é, já é. Ah, eu errei aqui. Deixa eu refazer essa linha aqui. É A vezes B, vezes C negado. A última é A, vezes B, vezes C. A última está certa. Já é, já é. Agora, vamos fazer um teste. Belezinha. Todas em zero. A gente tem zero de saída. E zero de carry out. Zero mais zero mais um. A gente vai ter um. E zero de carry out. Zero mais um e mais zero. Vai dar um. E zero de carry out. Zero mais um e mais zero. Um e zero de carry out. Zero mais um e mais um. Vai dar dois, né? Dois é o dez, né? Zero e vai um. Já é, já é. Zero e vai um. Agora, um mais zero e mais zero. Vai dar um. E não vai nada. É o senha, né? Dá um e não sobe nada. Um mais zero e mais um. Vai dar dois. A gente coloca zero. E sobe. Que é o nosso dez. Um mais um e mais zero. Vai dar dois, né? Coloca zero novamente. E vai um. E agora, para finalizar, todos os três em um. Com esse um mais um mais um vai dar três. Três em binário é onze. Dá um e vai um. Esse é o nosso somador completo. Beleza. Lembrando que eletrônica digital, existem sempre várias formas de fazer a mesma coisa. Bom, a gente pode ver, vou ligar aqui, que sempre tem que ter um para poder sair um na saída. Não pode haver dois uns, né? Ou é um no A, ou é um no B, ou é um no C. Essa coincidência é a própria porta SHOR, né? A gente pode fazer com duas portas SHOR. São chamadas de coincidência também. Então, vamos... Deixa eu desligar aqui. Vamos fazer um teste com ela. Remover todas as portas lógicas. E vou colocar duas SHOR. Uma ligada à outra. Vai ser A ou B. E o resultado delas vai ser O ou AC. Não pode haver repetidos, né? Não pode haver coincidência. Tem que ser tudo... Todas isoladas. Agora, vamos fazer um teste para ver se dá certo. Belezinha, ó. Cada um que eu colocar um, vai dar uma saída. Se eu repetir, não sai nada. Bacalinha. Simplificou a nossa expressão. Aliás, não estamos utilizando nem as NOTs, né? Todas elas estão ignoradas. Dá para simplificar mais ainda, lá embaixo. Só usar a cabeça. Belezinha. Vou mostrar aqui a expressão para essas duas portas lógicas aqui. Então, vou colocar aqui a alternativa. É igual a A exclusivo, ou A ou B. Aí, a gente vai fazer um outro O, que é o O ou C. Bacalinha. Porque eu coloquei entre parênteses, né? Justamente, para poder fazer primeiro essa expressão. E o resultado dela vai ser... Eu acho que dá para fazer essas três tudo de uma vez. Mas, como está lá no esquema, desse jeito. A ou B. E a saída vai ser comparada com a C. É isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Entendido. Qualquer dúvida, pode postar aí nos comentários. Quem gostou, dá um like. Inscreva-se no canal. Lembre de ativar o sininho ali. Se tiver vídeos novos, a gente vai estar notificando os inscritos. Até a próxima aí, galera. Obrigado por assistir. Valeu. Tchau. 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 Tchau.